Olá Irmandade Games, aqui quem fala eu sou o Joey Boniel E hoje eu trago pra vocês mais um capítulo da série Resident Evil 7 O nosso sexto capítulo, vamos continuar aqui Dar um sim E galera, é aquele esquema lá né A gente pegou a terceira cabeça de cão E vamos voltar lá na sala principal e abrir aquela porta Que é a porta que faltava pra gente continuar o gameplay aqui A Mia sumiu, faz um tempo que a gente não vê ela Enfrentamos o Jack, Jack Becker Loucão lá com a motosserra Foi uma luta intensa, morri várias vezes nele Mas no fim a gente conseguiu derrotá-lo e pegar a cabeça de cão Voltamos, salvamos o game E estamos aqui ó Nossa, vamos ver se tem alguma coisa pra combinar Não tem Tô com as nossas balas aqui, nossas munições Que tá ocupando muito espaço No nosso inventário A gente tem um inventário muito pequeno Eu vou guardar a faca Acho que não é hora de carregar ela agora Bom Não sei se resolveu muita coisa não Mas vamos lá Vamos usar essa cabeça de cão aqui E ver o que acontece Não sei se vocês repararam O que é aquilo ali? Cara, a velha da cadeira de roda tá bem ali Não sei se vocês repararam Mas eu tô com fone de ouvido Tô testando ele pra ver se eu consigo ficar Mais imerso no gameplay Que é altamente recomendável Fone de ouvido em games de terror O que que essa mulher tá fazendo aqui, cara? Eu não posso atacá-la Quando eu miro pra ela O jogo automaticamente me desarma É bem louco Ela aparece do nada nos lugares Bom Acabei A porta Da cabeça de cão É naquela chave ali Que vai nos levar Lá pra fora Aqui Vamos usar a chave Terceira cabeça Beleza Conseguimos sair Primeira vez que a gente sai da casa aqui, hein galera Então aqui a gente tá na varanda Vou explorar a varanda aqui Então parece que tem um caminho ali Mas tá fechado Fechado não dá pra ir Um clima de chuva Lascado aqui fora Vamos explorar pra cá Ver se a gente encontra alguma coisa Uma erva Boa Pólvora é bom Agora a gente sabe que com a pólvora dá pra gente fazer munição E aí a gente tem que decidir Se a gente quer mais munição Ou mais energia Eu acredito que isso é uma decisão Que a gente tem que tomar com muito cuidado Devia ter guardado um pouco Dessas cápsulas de energia Lá no baú Ó um bonequinho ali É ou não é? Agora lascou Que eu tô sem a faca Uma erva seca aqui Olha, sinceramente Eu não sei pra onde ir Tem um trailer ali Eu tô no quintal O quintal é grande Tem um caminho que leva pra casa antiga Que é a casa principal Lá na casa principal Tem algumas coisas que a gente ainda não fez Vamos vasculhar o trailer Vou vasculhar o quintal primeiro Caraca Um barulho enorme de... Não sei se é trovão O que que é, cara? Tem alguma coisa aqui Moeda O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Seleciona um item para usar Bom, eu acredito que nenhum dos itens que eu tenho aqui Sirva pra usar aqui Deve ser que eu precise de algum componente eletrônico Dois, na verdade Um vermelho e um azul Então tá Cabeça de um manequim no vaso aqui Não sei o que esse vaso tá fazendo aqui no quintal Bom Aqui é o caminho que nos leva Nos leva pra casa antiga Aqui a gente deu a volta no trailer Só falta vasculhar esse cantinho aqui O que que a gente tem aqui? Mais pólvora Muito bem Pólvora pra gente fazer munição Vai ser essencial Cara Casa antiga Tem dois caminhos que leva pra lá Daqui a gente consegue ver A casa lá Caminho é bem estreito Tem um portão ali Eu acredito que até dê pra passar Não? Beleza Tá trancado aqui Tá dando uns lag nervoso aqui Que eu não sei do que que é O jogo não tá tendo queda de FPS Realmente eu não sei o que é Então só nos restou o trailer Não, não Tem essa porta aqui também Tem alguma entrada aqui? Não, aqui a gente não consegue ir Opa Espaço insuficiente Olha Tem um fluido azul aqui Só que a gente não tem espaço Eu Acho que é Eu acho não Eu vou usar Vou usar um Um remédio aqui Agora a gente consegue pegar ele Porque eu tava realmente precisando Tava com algumas manchas vermelhas na tela O que significa que minha energia estava baixa Vamos pro trailer então É o que restou aqui Boa, o trailer abriu Ah, legal Legal, legal, legal Tem um monte de coisa aqui no trailer Começar por aqui Bom, é o seguinte O que é isso? Deve ser Dezoi Sutiã, velho Agora eu me pergunto Pra que Que eu pego um sutiã Pra analisar No meio de tantas coisas aqui Ó A gente Não pega quase nada Né Eu pegaria essa cafeteira Derramaria Olhava o que tem dentro Mas um sutiã Cara Só pra dar uma cheirada Vou sentir um cheirinho de mulher Uma outra arma Então vamos lá Vou guardar o suplemento Agente separador Pode ser combinado com alguns itens Para separar o fluido químico deles E criar um item usável Diferente esse, hein? Opa, eu acho que eu consigo fazer uma combinação Ah Eu até consigo fazer uma combinação Mas será que é hora disso? Talvez não, né, galera? Vamos aguardar as coisas aqui Fluido líquido E suplemento Eu consigo combinar os dois Suplemento Mas fluido químico forte O que que dá, será? Neuroprojéteis Munição para lança-granadas Ah, legal Psicoestimulantes Remédio que agusta os sentidos Temporariamente Facilitando a detecção de itens Bom, não tem nada pra gente fazer Vamos pegar essa arma Arma de mão quebrada Cara, pra que que eu vou querer uma arma de mão quebrada? Hum, pode ser consertada com o kit de reparo Eu tenho esse kit? Vamos ver aqui Kit de reparo Eu preciso de usar essa fita da Mia aqui, hein Fluido químico Chave de escorpião Psicoestimulantes Canivete Suplemento Agente separador Erva Não tem o kit de reparo Não tem Sutiã Eu pego ele Não, né? Só Eu só consigo examiná-lo Seleciona um item para usar Ah, eu preciso usar alguma coisa pra abrir a gaiola? Tá bom Eu tenho duas gaiolas E dentro delas Tem alguma espécie de Eu acho que é o componente que vai abrir aquela porta lateral Que a gente acabou de olhar Eu acho Não, fechou Abre aí que eu quero olhar direito Essa geladeira tá chique no último Se for comparar com aquela lá de dentro lá Da outra casa Jack Dois filhos e sua esposa É tarde demais para eles It's too leather for them Tarde demais para eles Estou sentindo meu corpo cada vez mais estranho Logo vou ficar que nem meus pais É tudo culpa dela Será que devo fugir? Não, não posso Se ela descobrir eu morro Aquela mulher que estava com ela Mia sabe de algo Se eu tivesse o soro Poderia me curar Preciso descobrir mais Quem será que escreveu isso, hein? A Mia sabe de algo O que será que a Mia veio fazer nesse fim de mundo? Por que será que se deu tudo isso no game? Olha, tem outra arma aqui Uma moedinha Vamos pegar Mag 44 Muito coice e poder de fogo Boa, é essa que eu quero Aqui, videocassete Boa Tem um videocassete aqui Que bom, cara Eu tava pensando em voltar lá atrás Pra gente ver Pra gente assistir essa fita aqui Ah, outra coisa que eu quero ver aqui Vou ver se eu tenho aquele Aqui, ó A gasua Troquei a gasua Por quê? Nem sei porquê Mas vamos lá Eu vou tentar abrir E agora? Eu vou pegar a arma, né? Pegar a arma? Ah, não abre Nove Então eu preciso de uma chave específica Pra abrir as gaiolas Infelizmente Tá bom Vamos guardar isso daqui A arma quebrada também Vou guardar Quando eu achar alguma O kit de reparo Eu Reparo ela Por enquanto não é Não é conveniente Não dá, né? Nem que não é conveniente Aqui, não dá Sem o kit de reparo Não é possível Salvar o game aqui Beleza Agora vamos assistir a fita Ver o que tem de interessante nela Play Item, por favor Assista isso A minha Ethan Se você encontrou isso Eu sei que eu não posso esperar Nada de você Não depois do que aconteceu Depois do que eu fiz Mas eu só quero que você conheça Isso não foi eu Eu não sei o que aconteceu Tem muito que você precisa saber Aí você está Você nos deu bastante A esposa Mãe Tá bom, boa galera A gente já fez esse vídeo Não fez? Eu já assisti essa fita A gente está na casa antiga Aqui Mas eu já assisti essa fita Parar o vídeo A gente já assistiu esse vídeo aqui Vou guardar ele lá então Não tem porque a gente assistir de novo Eu achei que fosse um vídeo novo Não é Over here Mami Vozinha cabulosa Ok, então a gente precisa das chaves Três chaves Para abrir essas gaiolas Vamos guardar essa fita aqui Engraçado que a outra fita que eu assisti Eu acho que eu deixei lá dentro do videocassete Por isso que eu não tenho ela Ela não some não Mas ela Ela ficou lá no videocassete Essa aqui é aquela foto que Que mostra uma lareira Onde tem um suposto tesouro E tal Bom, aqui a gente não tem nada mais Opa Telefone Verdade Você não tocou, né bichão Você fez isso Você é o primeiro que eu vejo Que isso tão longe Então, o que é que você precisa me fazer? É isso que vai me ajudar a sair daqui Sim Agora, listen carefully, Ethan Minha família e eu Nos corpos são contaminados Eu não posso deixar a propriedade Ainda que eu saquei E o mesmo acontece para Mia É uma maneira que saquei Nós precisamos a ser O que é que é que é que eu vejo O que é que essa coisa é O que é que é que é que eu vejo Legal então galera, a gente descobriu aqui que a família Becker e a Mia tá contaminada por alguma coisa e que a gente precisa de um soro pra curá-los, pra poder fugir daqui todo mundo vivo numa boa, esse passa a ser agora o principal esclarecimento da nossa história, não sabemos o que que é o vírus, é um vírus mutante né, eles se transformam morrem, vivem, enfim, o vírus, o antídoto provavelmente tá na casa velha, casa antiga que é onde a gente vai agora, então a gente tem dois caminhos pra ir pra lá, vou tentar aqui que eu não tentei, o outro lá a gente tentou, não conseguiu abrir, a porta tá trancada aqui também, provavelmente vai abrir lá agora né, aquela hora que a gente foi não abriu porque não era ainda a hora de ir, se não abrir a gente vai ter que resolver alguma coisa antes, abriu, abriu, agora é o caminho, ah e aqui é onde começa o vídeo que a gente acabou de começar a assistir, mas a gente já tinha assistido né, ah eu tô sem a faca pra quebrar o baú, tem dois baús aqui, vou voltar pra pegar a faca, será que é a hora de fazer isso, é né, vou voltar lá pra pegar a faca, eu preciso pegar todos os itens do caminho, se não, não adianta muito, faquinha, vem pro papai, vem. opa, eu tô falando faca, mas na verdade é um canivete, mas tudo bem, vamos lá com canivete, ele podia dar um soco pra quebrar aquelas caixas né, ou um chute, uma cabeçada, sei lá, pegar ela na mão, jogar no chão pra ela quebrar, mas o residente é um jogo com movimentos limitados né, sempre foi assim, cartucho de escopeta, ai ai ai, que que é isso velho, um monte de bicho, isso é louco, ó, sai faísca, legal, tá bom, vamos prosseguir, barulho é esse, que que é isso, passar faca? ô louco velho, um vespão, agora vai ter essas paradas é? bom, não vou gastar tiro com vocês não, saibam disso, ainda bem que eu trouxe o canivete cara, que que é isso aqui? parece um diagrama de uma espécie de lança-chamas, eita, parece mesmo, ó, só que meio que orgânico a parada, é, muito louco, não dá pra pegar, como fica o mapa, essa porta aqui, abriu, ixi, tem um casulo ali cara, colmeia, será que eu enfrento? não, já sei que eu vou precisar de um lança-chamas pra passar ali, deixa eu dar uma olhada, eu vou passar só pra ver qual é que é, se elas me atacar, não, pior que se eu morrer, eu vou voltar lá atrás, eu tenho certeza que, se elas me atacar, eu vou morrer, tenho certeza que eu preciso de um lança-chamas pra passar por ali, não vou arriscar, é, eis a casa velha, a casa antiga, ela tá bem antiga mesmo, parece que aconteceu, sei lá cara, um terremoto, quebrou ela, passar água dentro dela, bem estranho isso, eita, se tiver colmeia pra todos os lados, a gente tá lascado, ela está lá em cima, não suba, eu vou fazer justamente o que ele tá pedindo pra mim não fazer, cadê? pode, 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 por que elas me atacaram? se eu chegar lá perto, elas me atacam cara, perdi energia aqui de graça, não sei se é conveniente eu voltar é, eu vou deixar morrer, vou deixar morrer uma erva morri envenenado, mas foi de propósito, que eu quero passar aqui sem perder energia ó, colônia de insetos, insetos continuarão vindo enquanto suas colônias estiverem intactas atire, atire nas colônias, nas paredes, caramba cadê meu canivete? ah, alguém me salvou aqui antes de eu ter pego o canivete vou ter que voltar lá de novo, ah, legal então é o seguinte, a gente consegue destruir as colônias, me parece que também a gente consegue destruir no tiro, mas eu não vou gastar munição pra destruir as colônias quando eu pegar o lança chamas, que eu acredito que eu vou pegar, já tem um vestígio ali no chão de que existe um lança chamas, quando eu pegá-lo, aí eu vou enfrentar essas colônias aí por enquanto não tem necessidade Cadê meu canivete? Cadê meu canivete? Beleza Beleza Tenho três espacinhos ali pra pegar alguma coisa tomar mais cuidado agora com as colônias passar correndo e longe delas ela está lá em cima provavelmente é a a senhora Bakker, né a gente matou o senhor Bakker, mas provavelmente ele vai voltar também bom, aqui insetos baratas aqui a gente vai enfrentar os insetos de novo fácil isso daqui tranquilo aqui é o diagrama do lança chamas aqui a gente pega alguma coisa ou não? não, né? não, só dá uma olhada ali na começo a gente passar a gente vai ser atacado e vai perder energia é o que eu não quero morri agora justamente pra passar sem perder energia agora aqui vou tentar passar correndo boa consegui passar correndo sem perder energia tem uma erva na caixinha lá que eu vou pegar ela num outro momento não agora vamos dar uma olhada no mapa bom, a gente tem dois caminhos aqui dois caminhos aqui abriu parece que não tem nada um armário aqui combustível sólido esse eu não tinha pego ainda algo sólido e inflamável que queima furiosamente quando incendiado não pode ser usado como está ah, provavelmente é pra fazer munição de fogo pra usar na 12 ou no lança chamas cartucho de escopeta eu quero cara é aranha aquilo ali? meu, é aranha trancado olha, aqui eu posso usar aquela gazu aranha, velho e tem tem alguma coisa lá dentro provavelmente bom, lança chamas é uma coisa que eu vou usar bastante pelo jeito bom eu não sei se eu volto eu vou voltar ai, 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 foge, 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 foge que parte é aquela? que parte é aquela? hum pera ai, deixa eu entender eu volto lá atrás bom, ali não dá pra ir ali não dá pra ir, legal perdi um sangue, perdi energia aqui de bobeira olha o mapa da casa antiga hum sala de jantar ali na sala de estar eu não consigo ir vai ter um porão ali estação de água galeria onde eu vou tentar entrar agora sala de detenção quarto infantil quarto contaminado é lá em cima que é onde mora o perigo eu acredito galeria conseguimos entrar não quebra essas caixas não quebram nada aqui fecha ah, outro quebra-cabeça daqueles bom, eu vou precisar da peça pra fazer a sombra certa aqui uma aranha será que eu volto lá e pego a mesma peça? é a mesma peça, cara eu vou ter que voltar lá atrás na casa ela tá por aqui, ó se eu não me engano na sala de estar é, ela tá lá atrás eu vou ter que voltar lá atrás pegar ela eu achei que não ia abrir, mas abriu que que é isso? alça de queimador beleza beleza a gente já tá pegando aqui o lança-chamas, ó parece que isso pode ser combinado com outra coisa pegamos uma parte do lança-chamas aqui, ó a gente começar a fazer o estrago cartucho de escopeta fluido químico é, as munições começaram a aparecer, viu? já não me vejo mais com risco de ficar sem munição e aqui uma mochila um gravador um baú agora você pode carregar mais itens boa, cara isso é muito bom bom, aqui no baú eu posso guardar isso daqui por enquanto guardar isso daqui por enquanto vamos salvar o game aqui beleza beleza, agora vamos continuar dá pra jogar mais um pouco ainda antes da gente finalizar o gameplay ai caramba ai caramba ai caramba matei uma fica parada ai minha filha boa meu, ela veio do nada até me perdi agora não, mas tá certo agora eu já me achei ali eu não posso ir é pra cá ou é pra cá ou é voltar lá atrás pegar aquele item bom, aqui não dá pra seguir é voltar lá atrás pegar aquele item galera cara cara, o que eu acabei de deixar no baú lá ah não, tem outro caminho aqui ó calma lá estação de água vamos lá ver o que tem lá tomar cuidado com esses insetos aqui ó, tem outro cadê? tá perdendo energia de bobeira pra eles não bico de queimador legal será que a gente já consegue montar o lança chamas? vamos lá eu vou voltar lá no baú e tentar montar ele a gente pegou 3 peças que fazem referência ao lança chamas vamos lá ali a gente não consegue seguir mesmo ai caramba ai caramba tá já correndo então aqui é pra depois então vamos deixa eu ver aqui o que que eu pego que é referente ao lança chamas cadê? cadê você? aqui a alça de queimador opa combustível sólido tá vamos ver se eu consigo combinar eles agora não não combustível sólido fluido químico forte projéteis incendiários munição para o lança granadas queima uma área ampla no impacto combustível para queimador bom então eu não consigo ainda montar o lança chamas parece que isso pode ser combinado com outra coisa beleza beleza combinou ah fizemos o lança chamas cara muito bem muito bem ó legal bom vou aproveitar que a gente está aqui e encerrar o vídeo galera muito obrigado por estarem assistindo a série Resident Evil 7 espero que vocês tenham gostado desse vídeo montamos o lança chamas temos o caminho é... vários caminhos para a gente seguir com ele montado agora temos a opção de voltar lá atrás e pegar aquela aranha para montar o puzzle da sombra e... e... e depois procurar a senhora Becker que ela tem... ela sabe onde está o antídoto que pode nos curar aqui eu espero que vocês tenham gostado dê um like aí compartilhem o vídeo fique com a gente no canal do Boniel e muito obrigado pela companhia